Música Vem o sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São João, capítulo 8, versículos do 3 ao 11. Evangelho de São João, capítulo 8, versículos do 3 ao 11. Jesus, no 3 aqui, os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, colocando-a no meio, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi flagrada cometendo adultério. Moisés, na lei, nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, o que dizes? Eles perguntavam isso para experimentá-lo e ter motivo para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Como insistissem em perguntar, Jesus ergueu-se e disse, Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher, que estava no meio, em pé. Ele levantou-se e disse, Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu, Ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse, Eu também não te condeno. Vai, e de agora em diante, não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que palavra maravilhosa. Não, eu não vou dizer que dá vontade, não. Vou beijar essa palavra. Porque essa é a história de todos nós. Às vezes a gente olha e aponta, Ah, a história da mulher adulta. Não, não, essa é a história de todos nós. Existe ninguém, a não ser Nossa Senhora, Que Jesus é Deus. Mas totalmente humano. Só Nossa Senhora. Que não cometeu pecado. O restante, todos nós, todos nós, No decorrer da nossa vida, Pecamos o suficiente Para perder o céu. O suficiente. O suficiente. Todos nós. E olha, e quem acha que não, Esse precisa ficar preocupado. Quem acha que sim, Pode ficar mais sossegado. Mas quem acha que não cometeu pecado suficiente Para perder o céu. Amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Se preocupa. Se preocupa, Porque é justamente isso Que impede as pessoas de entrarem no céu. Achar que a sua justiça É o suficiente para merecer o que não merece. O céu não é merecimento, meu amigo. O céu é graça. O céu é dom. Que Deus dá por misericórdia. Porque Ele perdoa. Então, nesta palavra Está a história de cada um de nós. Os escribas e os fariseus Entender primeiro esta palavra. Os escribas e os fariseus Trouxeram uma mulher apanhada em adultério E colocando-a no meio Disseram a Jesus Mestre, Essa mulher foi flagrada cometendo adultério Moisés na lei Nos mandou apedrejar tais mulheres E tu, o que dizes? Eles perguntavam isso Para experimentá-lo E ter motivo Para acusá-lo Talvez Alguém mais desatento Não conhece a palavra de Deus Olhe para esta passagem E pense que aqui o assunto é a mulher Não é O assunto aqui é por Jesus Numa situação difícil Essa pobre Com certeza Não era a primeira vez que ela fazia isso Mas esse momento foi conveniente Para eles arrastá-la até Jesus Ela só era uma isca Eles a estavam utilizando Para condenar Jesus Como assim condenar? Há uns dias atrás Nós rezamos com esta palavra Aqui no Sorrindo para a Vida E eu explicava Se Jesus dissesse Cumpram a lei Não está previsto Que uma mulher apanhada em adultério Deve ser apedrejada? Pedreje! Ah, eles iam sair dali rapidinho Aos romanos E dizeram Tem um homem Que acabou de insetar um homicídio Foi levado diante dele uma mulher E ele mandou matá-la O povo não tem como a gente condenar Porque foram muitos Foi um linchamento Mas ele foi o cabeça Se não fosse por ele Ela não teria sido morta E aí Jesus ia ser preso E morto Que era o que eles queriam E se Jesus dissesse Não deixem essa mulher em paz Vocês não vão matar a mulher por isso Era o suficiente para eles Voltarem para o povo Para os judeus e dizer Se o homem não pode ter vindo de Deus Porque ele contraria A palavra de Deus A lei de Moisés Moisés Profeta inspirado por Deus Nos diz uma coisa E essa lei governou o nosso povo até aqui Ela é inspirada por Deus E agora ele vem e diz o contrário Mas Jesus Pega na veia Como assim na veia? Só Deus é justo E só Deus pode vingar Só Deus pode punir Só Deus pode condenar Por que que outras pessoas não podem? Porque elas são passíveis Do mesmo pecado Que elas condenam nos outros Por isso Jesus Vira para eles e diz Se você estiver isento do pecado Então você atira a primeira pedra Ou seja Devolveu para eles Ninguém de nós Meus queridos Tem o direito de condenar Quem quer que seja O Senhor Ele diz na sua palavra A mim pertence A vingança Eu retribuirei Eu darei o troco Só que você diz assim Nossa Mas Deus vai vingar Deus vai dar o troco Não Eu não disse que Deus vai vingar E vai dar o troco Eu disse que isso cabe a ele Mas quem tem que responder Se vai vingar Ou dar o troco É o próprio Deus E o que é que ele diz? Pela boca de Jesus O Filho de Deus E o próprio Deus Qual é o troco? Qual é a condenação? Eu também Não te condeno Vai E de agora em diante Não peques mais É uma coisa interessante Né gente? Às vezes Nós nos colocamos Aos pés de Jesus Coisa mais bonita Mais importante E mais salvífica Da sua vida É você criar O hábito De se levar E se colocar Aos pés de Jesus E às vezes Nós nos colocamos Porque Nós o amamos Nós queremos adorá-lo Nós queremos agradecer Mas a maioria das vezes É porque nós precisamos Porque nós estamos despedaçados Porque nós estamos cansados Porque nós estamos feridos Porque nós não temos luz Para decidir com precisão O caminho que nós devemos escolher Nas inúmeras situações da vida Que vão se colocando para nós Algumas que nos envolvem apenas a nós Outras que envolvem a nossa família Outras que envolvem Outras pessoas Até terceiros E nós precisamos decidir Com uma decisão Que vai ter impacto Na vida dos outros E consequências Para nós também Aí nós vamos lá Aos pés de Jesus Senhor eu não sei o que fazer Senhor me ajuda Senhor o que precisa Para resolver essa situação Não depende de mim Depende dessa outra pessoa Eu não tenho como convencê-la Só a tua graça Para me ajudar Senhor toca no coração Dessa pessoa E onde nós fazemos isso? Aos pés de Jesus Então às vezes Nós nos colocamos Aos pés de Jesus Mas às vezes Às vezes Nós somos arrastados Até lá Igual essa mulher Arrastados por aqueles Que nos odeiam Arrastados pelos sofrimentos Que nós enfrentamos Já viu aquela expressão? Se não vem pelo amor Vem pela dor Às vezes a dor Nos arrasta Até os pés de Jesus Mas em sua presença Meus irmãos Arrastados Ou Colocados por nós mesmos Nós sempre vamos Encontrar compaixão Nós sempre vamos Encontrar perdão Por que será Que nós insistimos Em fugir assim Do Senhor Se nós sabemos Que nós vamos Encontrar misericórdia Nas mãos de Jesus E nas mãos do Pai Porque tem gente Que acha que o Pai É do céu Ele é o justiceiro O vingador Gente Jesus É a expressão Da misericórdia de Deus Jesus É rosto E voz Para o amor Do Pai E por que Que tem tantas Coisas Terríveis Apontadas Na Bíblia Porque a Bíblia Diz a verdade Diz que você Quando sai da luz Você entra no escuro Quando você sai Da salvação Você entra Em perdição Quando você Abandona o amor Você começa a viver Uma experiência De solidão De desespero De ódio Que é uma Uma desgraça No abandono Da graça O que a palavra De Deus Ia dizer para nós Diferente Que você Abandonando a graça Que você saindo Da graça A sua vida Vai continuar Uma graça Não vai continuar Aliás Não vai ter graça Nenhuma Em você abandonar A graça De Deus A pessoa Entra em desgraça E olha A desgraça Por si só Já é um mal Mas ela vem acompanhada De todos os outros males Que você puder imaginar Sabe quando cai a imunidade De uma pessoa E tudo enquanto é Bactérias Vírus Micróbios Toma conta da pessoa E a destrói Há um tempo atrás Quando a AIDS Estava assim Numa epidemia Pelo mundo E as pessoas Começaram a morrer Ninguém conseguia entender Que era a AIDS As pessoas Morriam de várias coisas Morriam de tuberculose Morriam de pneumonia Morriam de varíola Morriam de gripe Entende? A gripe Já não matava Agora passou a matar Por quê? Porque a imunidade Da pessoa Era suprimida Pelo vírus da AIDS Ninguém morreu de AIDS A pessoa morreu Com AIDS Mas ela morreu De outras doenças Que o corpo dela Não conseguiu combater Porque a AIDS Destruiu O sistema de defesa Do corpo dela É isso que aconteceu E continua acontecendo Porque a AIDS Não foi curada Ela não foi suprimida Tá certo? Então abre os seus olhos Eduque os seus filhos Cuide de quem você ama E a mesma coisa Acontece conosco Meus irmãos Quando nós abandonamos A graça de Deus Nós não temos Nenhuma imunidade Contra o demônio Contra os pecados Contra os vícios A gente é arrastado Nesse redemoinho Furioso E despedaçado Aí a palavra de Deus Em Êxodo Capítulo 15 Versículo 26 Diz assim O Senhor Se de fato Escutares A voz Do Senhor Teu Deus Preste atenção Se de fato Escutares A voz Do Senhor Teu Deus Se fizeres Se fizeres O que é reto O que é justo A seus olhos Se prestares Atenção Aos seus mandamentos E observares Todas as suas leis Isso te protegerá Não te causarei Nenhuma das enfermidades Que causei Aos egípcios Eu sei que a palavra Ela soa acusativa A Deus Mas não é A imunidade caiu E aí Todos os males Se abateram Contra aquele povo Eu acho interessante Quando tem um desenho Da época Que a gente ainda Podia indicar Alguns Alguns Desenhos animados De algumas empresas De cinema Que conta a história De Moisés Filho do faraó Não me lembro o nome Não me lembro mesmo Senão eu lhe diria Apesar da empresa E mostra Moisés Combatendo com o faraó E certa altura O faraó Faz menção Ao fato de ter matado Os primogênitos Dos hebreus Com orgulho E arrogância E naquela hora Moisés Ele tem um calafrio Ele se retrai E ele como que quer Impedir o faraó De dizer O que ele estava Dissendo E mostra Ao faraó Que aquele mal Que ele estava desejando Aquela maldição Que ele estava lançando Aquela desgraça Que ele estava desejando E maquinando Contra o povo de Deus Que aquilo ia se voltar Contra ele Eu achei espetacular Porque é verdade Deus não é mal gente Nunca Nem um pouquinho Mas toda maldade Que a gente faz Volta para nós Como todo bem Que a gente faz Volta para nós Por isso a palavra Diz aqui Se fizerdes isso Se observares os mandamentos Se fizerdes o que é justo Se escutares a minha voz Não te causarei Nenhuma das enfermidades Que causei aos egípcios Pois eu sou o Deus Que te cura Eu sou o Deus Que te cura O Senhor O Senhor vem Para nos curar E a grande cura Que Deus nos deu Foi o Seu Filho Jesus Cristo Por isso que o nome De nosso Senhor Jesus Cristo Gente Jesus quer dizer Deus salva Numa língua Em que salvação E cura Se confundem Na língua Hebraica Salvação E cura Se confundem Porque Deus cura Deus salvando E Deus salva Corando Deus não enviou O Seu Filho amado Apenas Para solucionar Sabe Os nossos problemas Ou para romper Os grilhões Dos nossos pecados Tem gente que acha Que Jesus é uma máquina De lavar Que você joga ali A roupa manchada Ele bate 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 Até com os sofrimentos Até com a cruz E depois a pessoa sai Brilhando do outro lado Não Nosso Senhor Não é uma máquina De lavar roupa Não é Que tira As nossas manchas Ele não veio Simplesmente Para romper Os grilhões Dos nossos pecados Ele foi Enviado Especialmente Para nos curar Por isso Eu não entendo Quando eu vejo Pessoas que são Católicas Com ciúme Com inveja Dos encontros De oração Em que se fala De cura Graças a Deus Hoje já não é tanto Mas como isso Foi combatido Então vai combater Quem disse Ele que falou Eu sou O Deus Que te cura Olha Estranho seria Se nós nos encontrássemos Em oração Em nome de Jesus Cujo nome é Deus cura É Deus salvo E é Deus cura Filho daquele Que disse Eu sou O Deus Que te cura Debaixo De uma promessa Onde dois ou mais Estiverem reunidos No meu nome Eu estarei No meio deles E tudo o que pedirem Ao Pai do céu Em meu nome Ele voludará E nós terminássemos O encontro E todo mundo Saísse dali Do mesmo jeito Que chegou E inclusive Curas não Acontecessem Aí isso seria De se escandalizar Não o contrário Escândalo É a gente se reunir Em oração E nada Acontecerá Então a perda de tempo O negócio deles Jesus foi enviado Para nos libertar E para nos curar Ele foi enviado Para trazer vida Para nós E vida Em abundância Você está tendo Vida em abundância Você sente Que a vida Está transbordando Está transbordando Alegria Está transbordando Felicidade Está transbordando Paz Apesar das preocupações Que vem Vem preocupações Vem situações Que nos incomodam Claro que vem É a vida Gente É esse mundo Esse mundo Não dá sossego Sossego só no céu Aqui nesse mundo É só importunação Você está sendo Importunado Se você está sendo Importunado Eu tenho uma notícia Para te dar Que você está vivo Você ainda não morreu O dia que você morrer Espero em Deus Que você não seja Mais importunado Porque dependendo Do caminho Que a pessoa pegar Aí ela Aí é que ela Não vai ter paz Mesmo Aí a importunação É eterna Né Mas Essa vida Nos importuna As coisas Dessa vida Nos importuna Apesar Dessas importunações Você está Transbordando paz Você está Transbordando alegria Porque se você Não está Você precisa Se levar Aos pés De Jesus Para que também Sobre você O Senhor Proclame Esta palavra Eu não te condeno Vai Vai em paz E pare De pecar Porque o pecado Está te destruindo Porque o pecado Está te desconjuntando Porque o pecado Está minando A sua vida Porque o pecado Está amarrando A sua vida Matrimonial A sua vida Afetiva Os seus trabalhos Ninguém vai pra frente Gente só fazendo O que é errado Eu sei que tem muita gente Que quer colocar A culpa Em trabalho Em macumba Em magia Em feitiçaria Mas muitas das coisas Que amarram A vida Da pessoa É fazer O errado Esperando colher O resultado certo Não funciona Ninguém Ninguém dá certo Na vida Fazendo o que é errado Então por que Que a gente precisa De libertação Mais Foi até a palavra De ontem Que nós Com a qual nós Rezamos aqui Pra ter pernas Pra andar Pra liberar Você Com força Com coragem Pra você ir atrás Do sonho de Deus Pra sua vida Gente Jesus É a presença Do amor do Pai Para com os pecadores Você é pecador Eu sou E muito Viu Jesus É a presença Do amor Do Pai Para comigo Para com você Pra que ali Onde houve Abundância De erro Abundância De pecado Superabunde O amor Misericordioso De Deus Ninguém negou Que essa mulher Fosse adúltera Isso aqui Não está em questão Jesus não disse Que ela não era Ela não falou Que não era Os que estavam ali Aseguravam Pegamos no flagra Dessa vez É uma mulher adulta E a lei Manda matar A mulher Nem se defende Porque ela sabia Que a lei mandava Mas não é isso Que está em questão Está em questão Ali Para Jesus É que o pecado Daquela mulher Não se curava Na pedrada Mas se curava Com amor E com misericórdia Você não vai curar A sua família Na pedrada Você não vai consertar O seu marido Na pedrada Não é? Porque a gente acha Que pedra É só o que a gente Cata no chão Não o que a gente Solta pela boca Também é pedrada E muitas vezes É melhor Você tomar Uma pedrada Num tijolo Uma tijolada Do que você Ouvir certas coisas Que te dizem Ou que dizem De você Tem palavra Que é muito Pior Do que uma pedrada Você não vai Conseguir Consertar Seu filho Na pedrada Não vai Não vai fazer Com que ele Te respeite Não vai fazer Com que ele Te ame mais Então O que fazer? Aprenda com Jesus E eu vou aprender Também Amor misericordioso E perdão A gente ajuda Uma pessoa A mudar de vida Acreditando nela Dando pra ela Uma nova chance 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 É que nem carro velho Você dá a partida Acelera Acelera Até que pega As vezes o carro Faz igual a Val Afoga Ela afogou com café Hoje O carro Afoga com gasolina Mas você Só consegue mudar Uma pessoa Insistindo Em acreditar nela Por que a pessoa Vai na direção errada? Porque ela não acredita Em si mesma Ela não acredita Que o certo Dá certo Ela acredita Que o errado Vai dar certo Ela acha que Ela precisa tirar Vantagem de tudo Porque ela acha Que isso vai fazer Com que ela seja amada Se ela for alguém Na vida Ela vai ser amada Gente O nosso amor Mostra que ela não Precisa fazer Pra ser Ela já é Alguém Quem são os seus filhos Pra você Não são as pessoas Mais importantes Mais importantes Deste mundo Talvez Mas eles sabem Aprendiz Porque as vezes Estão se matando Para ser alguém Para quem? Para o pai Para a mãe Para ser reconhecido Não Diga pro teu filho Que o resto é louco Que ele já é Alguém E que ele é A pessoa Ou está Entre as pessoas Mais importantes Da vida Pra você Isso Os meus filhos Não tem nenhuma dúvida Disso Eu digo pra você Foi um bem Foi um remédio Precisou dar uns Puxões de orelha Precisou Principalmente Por causa de má influência Má companhia É um perigo Gente Má companhia Corrompe O que está certo Então de vez em quando Você tinha que chegar lá E tirar Até com um pouco De força Mas depois Do safanão Aquele abraço Aquele beijo Aquela declaração De amor Eu me lembro Que um dos momentos Mais duros Que eu fui Com os meus filhos Fui com os dois Corrigi um Que fez errado E o outro Ficou de testemunha Corrigi Porque o outro Tinha que aprender Com o erro do irmão Fui muito firme Gente Firme De 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 fazer chorar E não O filho Quem assistia O pequeno Soluçava Por causa que eu estava Sendo duro com o irmão Quando eu terminei Com o irmão Aí eu peguei O mais novo Disse E você está aqui Porque você viu ele errar E você não falou nada Você ficou caladinho Como eu nunca tinha dito Para você Que você precisava Me contar Eu não vou Castigar você Por uma coisa Que eu não te disse Apesar de você saber Que precisava fazer Agora você está sabendo Então nosso acordo É o seguinte A partir de agora Quem fez besteira O outro soube Não contou Eu descobri Que sabia O castigo é igual Para os dois Ah foi ele que fez Não importa Você sabia Você não falou Mesma coisa Estamos entendidos Quando terminou Estendido pai Entendido pai Saí de onde eu estava Abracei Beijei Disse Eu amo vocês E amo tanto 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 Que se eu precisar Ser firme Como eu fui Eu serei Porque para mim Mais importante Do que vocês Gostarem de mim Como pai É eu fazer O meu papel de pai Que vai assegurar Para vocês Uma vida de verdade Então se eu precisar Que vocês Não gostem de mim Para que eu faça Bem o meu papel E que vocês Tenham um bom futuro E uma vida assegurada Eu vou fazer Porque o amor Ele não está Viciado O amor Ele não é dependente De que a outra pessoa Goste da gente Para a gente fazer Não gente Sabe Deus nos ama E mesmo Quando ele é duro Conosco Porque ele quer Nos salvar Ele faz Com misericórdia E compaixão Mesmo depois Que o Senhor Nos corrige E a correção É sempre dura Ele nos abraça Ele nos beija Ele nos põe Para frente Você já percebeu Que todas as vezes Que acontece uma coisa Muito difícil Com a gente Muito sofrida Logo depois Vem um mimo Talvez nenhum de nós Tenha prestado atenção Nisso Pode olhar Na hora que você está Arregaçado Pela vida Logo depois Vem um mimo Vem um brindezinho Um presentinho Um consolo E a gente acha Que aquilo caiu No nosso colo Por acaso Não caiu Por acaso Você tem um pai Um pai Que ama você Então quem está Procurando O verdadeiro Sentido Da sua existência O verdadeiro Sentido Da sua vida Quem nesta manhã Está se sentindo Necessitado De paz De paz 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 na mente Paz nos pensamentos Paz no coração Paz com os outros Quem está procurando Ter um pouco de paz Precisa saber De uma coisa É exatamente isso Que Jesus lhe dá Quando você o aceita Na sua vida Você precisa aceitar Que Jesus faça parte Da sua vida Eu não gosto Sabe De certos jargões Então Eu não gosto Quando eu passo na rua E alguém fica gritando assim Deus te ama Jesus te ama E põe um panfletinho Jesus te ama Porque você mecaniza Desumaniza E dessacraliza Uma coisa Que é importante demais Sabe Não A gente não pode esvaziar Certas verdades Como também Eu não gosto Quando alguém fica Assim Você aceita Jesus Aceita Jesus Já aceitou Jesus Na sua vida Porque Parece que é só dizer Sim É só dar uma resposta Que está tudo resolvido Não Aceitar Jesus Em sua vida É você permitir Que ele venha Estar com você Que ele venha Fazer parte De tudo Que ele seja O seu companheiro Que ele seja O seu melhor amigo Que ele esteja Com você Em todas as situações Dividindo com você Suas alegrias Mas carregando Com você Os seus fatos Ele se oferece Para carregar Os pesos Da nossa vida E a gente Burro Que é carregar Sozinho Não deixe Ele te ajudar Olha Veja essa mulher Os que A surpreenderam Pecando Arrastaram A presença De Jesus E eles tinham Uma certeza Com eles Gente Tinha um plano B Que também Era ruim Para Jesus O que eles Não sabiam É que Jesus Tinha um plano C Né Eles tinham Um plano A Que era levar Jesus A morte Eles tinham Um plano B Que era Desacreditar Jesus Mas Jesus Tinha um plano C Que não Descartou Ninguém Ali Foi misericordioso Com a mulher Mas também Com eles E saíram Dali Envergonhados Mas os que Surpreenderam A mulher Em adultério E arrastaram A presença De Jesus Eles estavam Certos Eles estavam Seguros Que Jesus Iria Confirmar A pena De morte Decretada Por Moisés E aí Cadê aqueles Discursos De amor De perdão E além Disso Cadeia Para ele Provavelmente A morte Só que Em vez De entrar Na deles E de Confirmar A pena De morte Jesus Tem fé Naquela Mulher Como ele Também Tem fé Em mim E em você Me permita Te dizer isso Mesmo que você Não acredite Em você mesmo Jesus Tem fé Em você Nossa Senhor Acredita Em você Mas eu Fui infiel Mas ele Acredita Em você Você Foi infiel Mas ele Sabe Que você Pode ser Fiel Você só Precisa Querer E se Decidir Embora Essa mulher Tenha sido Infiel Embora Ela tenha Ficado Exposta Publicamente Por causa De um Pecado Grave Que ela Cometeu O Senhor Devolve A ela Toda Dignidade Perdida Jesus Devolve A dignidade Que ela Sabotou Que ela Estragou Então Mesmo Que o que Eu fiz Tenha me Desmerecido Diante das Outras Pessoas Mesmo Que os Outros Me julguem E E eu Me sinta Como provavelmente Ela estava Se sentindo A pior Das criaturas Mesmo Que isso Tenha Acontecido Não só Com ela Mas comigo Em Jesus Eu posso Me levantar Em Jesus Eu posso Me recuperar Em Jesus Eu posso Recomeçar Quando? Agora Nesse momento Isso É Você Aceitar Jesus De verdade Na sua Vida Abrir As portas Para ele Dizer Que ele Entre Que ele Venha Fazer Parte Da sua História Porque Para Jesus Tudo Tem Remédio Ele Veio Buscar E salvar O que Estava Perdido Se você Não estava Perdido Uma pena Para você Problema Seu Que nunca Vai Experimentar O que É ser Resgatado Por Jesus Feliz De você Que se Perdeu No caminho Feliz De você Que se Qualifica Entre os Perdidos Que ele Veio Procurar E Achar Porque Muitos De nós Ele teve Que caçar Para poder Libertar Ele Veio Para quem Precisa Gente Para quem Está Necessitado Ele Não veio Para quem Está Bem Quem está Bem Não precisa De Deus E é por Isso Que se Perde E as Se Perde De modo Definitivo Louvado Seja Deus Por Você Que Sente Essa Necessidade Olha Que Coisa Maravilhosa Jesus Nem Sequer Faz Alusão Ao Passado Dela Você Viu Jesus Aqui Entrevistando Ela Antes De Perdoar Está Arrependida Me Me Conta Me Como Isso Aconteceu Quantas Vezes Que Você Fez Esse Negócio Aí Sem Não Vamos Pensar Bem Se A gente Vai Te Perdoar Ou Não Porque Pelo Que Eu Vi Aqui O Pessoal Estava Bravo Com Você Se Aprontou Para Valer Por Que Você Traiu Você Traiu Seu Marido Ou Você Se Envolveu Com Com O Homem De Outra Você Tem Com Você Traí-lo Dessa Forma Ele Também Te Traiu Tem Esse Interrogatório Não Gente Nosso Senhor Nem Faz Menção Porque Ele Sabe Que Não Adianta É Daqui Para Frente Se Liberta Do Seu Passado Sabe Nós É Que Estamos Viciados Sabe Em Patinar E Escorregar No Nosso Passado Como Numa Poça De Lama Infectada Lembro Quando Eu Morava Ali Na periferia Do Distrito Federal Ali No Setor Pessu A gente Foi Para Lá Numa Época Que Estava Tudo Começando Família Muito Pobre Não É E Tinha Não Era Pavimentado Quando Chuvia Em Brasília Gente Aquelas Erosões Sabe Enxurrada Que Levava Muita Coisa E Essa Enxurrada Às Vezes Ela Enchia Os Esgotos E Vinha Trazendo Quando Terminava Aquela Chua Ficava Aquele monte De poça Naquele barro Argiloso Que a terra Não chupa Aquela água E A molecada Ficava Toda lá Escorregava Naquela Água E Brincava Todo Mundo Lambuzado Parecia Uma piscina Mas não Era Era Tudo Infectado Aquele Negócio A gente Cresce Continua Que nem Criança Gente Patinando Na lama Infectada Do que Na vida Da gente Não foi Bom Não prestou Pra Frente Amigo Avança Com a Sua Vida Esquece O que Passou Se Deus Não está Jogando Na sua Cara Ele Está Te Dizendo Nessa Manhã Eu Também Não Te Condeno Então Pra que Que eu Vou Ficar Patinando Naquilo Que na Minha Vida Era Lixo Depois A gente Não Sabe Por que Nós Vivemos Tristes Por que Nós Estamos Doentes Sabe A gente Não Deixa A ferida Sará O problema De Muita Gente Não É O Passado Porque Nenhum De Nós Aqui Tem Passado Imaculado Você Viu O dedo Aqui O dedo Rodou Entende Porque Inclui Você Também Que está Do Outro Lado Nenhum De Nós Nenhum De Nós Que estamos Nesse Momento De Oração Nenhum De Nós Que estamos Escutando Essa Palavra Nenhum De Nós Temos Um Passado Imaculado Nenhum De Nós Então Qual É O Problema Por que Algumas Pessoas Ficam Doentes Porque Não Deixam A ferida Sarar Porque Não Deixam O passado Passar Jesus Não Nos Quer Presos Ao Negativo Do Que Já Passamos Mentiram Para Mim Se Liberta Diz Me Traíram Para Que Você Vai Ficar Com A Traição Que A Pessoa Cometeu Contra Você Toca A Vida De Antes Você Já Não Ache Que Sofreu Demais Ah Porque Me Roubaram E Você Ficar Chorando Que Te Roubaram Vai Fazer Você Recuperar O Que Você Perdeu Você Não Teve Habilidade Para Ganhar Uma Vez Ganha De Novo Sabe Aproveita O desafio Para Você Se Aperfeiçoar Mas Vai Para Frente Jesus Nos Manda Seguir Para Frente Ele Olha Para Aquela Mulher Com Amor Com Misericórdia Ele Sabe Que Ela Precisa De Ajuda Ela Precisa De Ajuda Ela Ia Ser Morta E Ela Precisava De Ajuda Não Só Com Aquela Gente Porque Não Era Só Aquele Povo Que A Condenava Ela Não Se Defendeu Porque Ela Também Se Condenava O Único Que Não Condenava Aquela Mulher Naquela Rodinha Era Jesus Talvez Você Fez Parte Da Trupe Que Estava Armada Com Pedras Para Apedrejar Você Talvez Você Também Tivesse As Pedras Com As Quais Você Ia Usar Para Se Ferir Igual Aquele Gerazeno Que Andava Pelos Tômulos Se Ferindo Com Pedras Talvez Você Estivesse Carregando Suas Pedras Talvez Na Sua Vida O Único Que Não Te Condenou Foi O Mesmo Que Não Condenou Essa Mulher Jesus Não Nos Condena Ele Veio Para Nos Salvar Jesus Não Condena Você Foi Ladrão Jesus Perdoa Você Você Foi Prostituta Jesus Perdoa Você Querida Você Matou O Bebezinho No Seu Ventre E Tem Dificuldade De Admitir Isso Para Você Mesma Mas Alguma Coisa Dentro De Você Não Te Deixem Paz Desde Que Você Fez Isso Chore O Seu Pecado Confesse Para Você Mesmo E Confesse Para Deus Que Você Fez Uma Coisa Muito Grave E Vai Receber O Perdão Do Seu Senhor Porque Nosso Senhor Não Vai Matar Você Como Você Fez Com Seu Bebezinho Nosso Senhor Vai Perdoar Você Ele Perdoa Você Ele Te Ama Ele Te Ama Quando Nós Entendemos Que Deus É Nosso Amigo Começa Para Nós Um Futuro Totalmente Novo Totalmente Aberto Vai Vai Em paz Não Pegues Mais Não Não se Permita De novo Cair Nessa armadilha Se Liberta Se Liberta Hoje Corta Hoje Com o mal Que estava Te acorrentando Te entristecendo Tornando a sua vida Uma vida Viciada Corta O Senhor O Senhor O Senhor A sua Força Vem Senhor Jesus Vem Socorrer Nos Como o Senhor Fez com Essa mulher Porque Nesse dia De hoje Senhor Nós Precisamos De Ti Nós Te amamos E nós Te aceitamos Na nossa vida Eu Te aceito Jesus Na minha Vida Diga Para Ele Jesus Eu te aceito Na minha Vida Jesus Vem Ficar Comigo Entra Na minha Vida Senhor Eu quero Estar Na Tua Presença Senhor E ser Acolhida Amada Por Ti